Fala aí galera, beleza? Aqui é o Fire e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo pro canal aí galera E hoje aí ó, vocês aí deu erro aí, eu não tô conseguindo mais jogar online, já tem dois dias já E nem sei quanto tempo vai ficar mais agora, nem consigo mais jogar online mano, só fica desse jeito aí Então não sei mais se eu vou conseguir jogar online, então eu vou trazer um vídeo aí com o boot aí pra ficar Senão meu canal vai ficar sem vídeo né mano, então pelo menos eu jogo com os boot aí Vamos ver se pega uns kills aí certeira Jogar contra 17 boot no normal hein, vamos ver Nossa, eu errei tudo ali O meu lugar com o boot é ruim demais, o boot é muito ninja Nossa, perdendo pros boot mano Que isso, é louco, respawn em cima Respawn duas vezes no mesmo lugar Nossa, que merda Nossa, peguei um double kill ali moleque Nossa, peguei um double kill ali moleque O boot é muito viado caralho, meu cachorro tá pegando isso Meu cachorro tá pegando isso Nossa, morte de templo Eita bexiga, o cara de 12 mano Sabia que ia vir, toma isso aí ó, pelas costas agora Pra se prender Nossa, o cara de guarda pronto Nossa, boot, toma aí ó, viadão, toma, ó, sem errar nem um tiro agora foi Ah, errei mano Já virei uma partida Cachorrinho ficar ali, eu morri Toma aí ó, boot campeão Ah, eles vão vir tudo por aqui agora Toma, tá mesmo subindo aqui Ah, velho, que merda hein Haha Eita, não errei Eu tenho uma raiva de recuo mano Você erra tiro por causa de recuo Nossa mano, eles metem bomba na gente, velho, sem parar Não tem raiva Toma aí, boot, viado Ai, ai, mataram ele Ai, ai, ai Haha, moleque, lá vai hein Vamos lá, vamos continuar assim Não Ô, caramba A gente já é diferente O recuo dele é muito grande E aí pra gente atirar Seguida Fica difícil já, mano Errou Ah, peguei um doble, mano Ai, que boot lixo, velho Caperando aqui dentro, mano Mano, a linux é muito boa Mas o recuo dela é muito grande Você não dá aquela paradinha, mano Ela não vai Agora deixa eu pôr o CAE-115 aqui agora Eu passei por cima do boot E não vi aquela viada ali Nossa, mano Que lixo Tomei pelas costas, eu vagabundo Ah, que merda Ritmark Que isso Ritmark L-115, velho Deixa eu pegar aqui A minha sniper aqui Cadê? Ah, tem ninguém Vou terminar com Aqui o Kanka L-115 Ah, é O SR, né, mano Ah, o CAE-115 mesmo Ó, galera Espero que vocês tenham gostado Não tem como eu trazer vídeo Jogando aí Mas eu joguei com os boots Então eu espero que vocês tenham gostado Então, ó E eu acho que Eu vou trazer mais Se vocês gostarem Deixa o like aí, beleza Se vocês gostarem Eu vou trazer mais vídeo Então de boot Trazendo outros jogos Eu também posso trazer No COD IW Também No COD Infinity Warfare Que lá dá pra jogar com os boots Só que a pena que é 6 Eu tava jogando com 17, né Mas então, galera Espero que vocês tenham gostado E valeu E é nóis Tamo junto